Diretamente dos estúdios Adailton Tibúcio Pictures. Vem aí, mais um vídeo de rumor. Ai que eu adoro as piadas do Adailton. É tudo de bom e de belo com sabor de caramelo. Conta mais um abofi. Ai dentro! Ai que delícia! Uma coisa pra te falar. Pode falar, diga. Eu sou mulher da vida. E o que a gente fez aqui custou cem reais. Ah é né? Pois eu tenho uma coisa também pra te falar. Sim, o que é? Eu sou taxista. E a corrida que a gente fez até aqui deu cento e cinquenta. Então passo pra cá, cinquenta reais. Ai doutor, eu fico com gastura quando fica entre meus dentes aqueles resíduos sólidos. Ou então aqueles fiapos de manga quando eu chupo. Seu Crisbalde, o senhor não tá usando fio dental? Ah doutor, comecei a usar, mas não gostei muito não. Mas por quê? Ah, porque fica entrando no rigo direto. Atenção para quem toma conta da minha vida. As contas deste mês já chegaram. Um homem foi a uma cartomante e pediu pra ela ler sua sorte. E então dona cartomante, o que é que a senhora tá vendo aqui em minhas mãos? Bem, eu tô vendo aqui que o senhor é um homem muito trabalhador. É, isso é verdade, viu? Eu só falto me lascar de trabalhar. Tô vendo aqui também que o senhor trabalhou um tempo na Amazônia. Perfeitamente, eu passei cinco anos trabalhando por lá. Ah, eu tô vendo aqui também que hoje o senhor trabalha com gado. Não, senhora, aí não. Eu nunca trabalhei com gado. E essa ruma de chifre aqui? Olha, meu jovem, infelizmente você não vai poder servir as forças armadas. Ah, mas por quê? O que foi que houve aí, tenente? Eu passei em todos os exames? É, mas o seu exame médico detectou que você tem hemorróida. Mas agora pronto, a guerra é de dedada, é? Olha o jumento, quem quer comprar um jumento? O bicho é bom de carga, traçando as quatro patas. Pensa num jumento retrambadou, faz cinco quilômetros com um quilo de milho. Olha o jumento! Opa, amigo, é... tudo bem? Tudo. Tá vendendo jumento? Não, tô só pra ter retrato. Fresquinho, né, amigo? Tá pedindo quanto aí no jumento? É mil coto. Mil coto? Ih, eu dou quinheto agora no pau. Só vendo o jumento inteiro. Doutor, não sei o que é que tá acontecendo, doutor. Pra mim as comidas não tem mais gosto. O senhor veio aqui pra se consultar ou pra comprar tempero? Eu queria pedir uma coisa a você, meu bem. Pode dizer, minha princesinha. Bem, como é a nossa primeira vez nessa lua de mel, eu queria que você tivesse paciência comigo. Porque eu não sei fazer nada. Não se preocupe não, meu amor. É só você tirar a roupa, deitar na cama e deixar o resto comigo. Não, isso aí eu sei fazer faz tempo. Eu não sei cozinhar, lavar, barrer a casa. Pai Madu, pode existir amizade entre um homem e uma mulher? Meu filho, amizade entre homem e mulher é como você criar uma galinha de estimação. Como assim? Eu não entendi. Mais cedo ou mais tarde, você vai querer... Não, não, não. Rapaz, essa pescaria saiu muito cara pra mim. Mas por que, macho? Porque eu prometi a minha mulher, se ela deixasse eu vir pescar, no próximo final de semana a gente ia almoçar lá na casa da mãe dela. Vixe! Rapaz, pois a minha pescaria saiu muito mais cara. Mas por que? Diz aí que eu falei pra minha mulher, que se ela me liberasse por eu ir pescar hoje, eu ia passar a semana toda de lavando a louça. Rapaz, pois pra mim, essa pescaria tá saindo de graça, ó. Como assim? É, o que foi que tu fez? Eu cheguei pra minha mulher e disse, minha filha, hoje eu gostaria de passar o dia ou pimbando ou pescando. Doutor, eu não sei, eu acho que eu tô com um problema muito sério. Problema sério? Que problema é esse? Doutor, eu acho que eu tô ficando cego. Ah, por que o senhor acha que tá ficando cego? Porque toda vez que eu abro minha carteira eu não vejo nada. Eu tenho muita inveja desse seu corpinho, viu? Eu não sei mais o que fazer para emagrecer. Sabe não? Mas é tão simples, chefe. É só viver com o mesmo salário que o senhor me paga. Só isso. Minha filha, como é que você deixou acontecer isso? Ficar grávida? Pois é, mamãe. Agora é tarde, né? Ele me abarcou e pronto. Vixi! Mas minha filha, eu lhe ensinei. Quando o seu namorado quisesse pegar nos seus seios, você dissesse não. E quando ele começasse a passar as mãos nas suas coxas, você dissesse para. Mas mamãe, eu fiz do jeito que a senhora disse. Só que ele fez as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu disse não, para, não, para, não, para. Chega a delegacia. Não, é da boate gay. Nossa, ninguém foi para o fim de noventa. É claro que é da delegacia, minha senhora. Diga o que a senhora deseja, hora dessa. Seu delegado, eu estou ligando porque tem dois ladrões aqui em casa. Mas, rapaz, aqui na delegacia tem uns quarenta. Eu não estou ligando para ninguém, hora dessa. Seu doutor, me dê licença para a minha história eu contar. Se hoje eu estou na terra estranha, é bem triste o meu penar. Mas já fui muito feliz, vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear. E todo dia boiava na porteira do currá. Eu sou filho do nordeste, não nego o meu naturá. Mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha meu gadinho, não é bom nem imaginar. Minha bela vaca estrela e o meu lindo boi fubá. Quando era de tardezinha, eu começava a boiar. Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão esturricou, fez os açudes secar. Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais pude aboiar. E hoje nas terras do sul, longe do torrona tá. Quando vejo em minha frente, uma boiada passar. As águas correm do zói, começo logo a chorar. Me lembro da vaca estrela, me lembro do boi fubá. Com saudade do nordeste, da vontade de aboiar. Ê vaca estrela, ô boi fubá.